E aí moçada, tudo bem? Prontos para mais uma aula de inglês? Há algum problema? Existe algum problema? Is there a problem here? Tem algum problema aqui? Nós vamos estar estudando o there is, o there to be. There is, there are, there was, there were, as suas formas. Que é o verbo haver ou existir em inglês. There, mais o to be, quer dizer haver. There sozinho, quer dizer lá. E o verbo to be é o verbo ser, estar. Mas os dois juntos dão essa ideia de haver ou existir. Vamos observar um exemplo? AIDS, there is only one effective weapon against this problem, education. AIDS, há somente uma arma eficiente contra este problema, educação. There is, é a forma do singular do verbo there to be, perfeito? Only one effective weapon. Somente uma arma eficiente. Eu tenho que inverter o substantivo com o adjetivo. Against this problem, contra esse problema. AIDS, há somente uma arma eficiente contra este problema, educação. Vocês viram o uso do there is, there is a weapon, há uma arma, há um instrumento. There is, é a forma do singular. Em inglês, o verbo haver tem singular e plural. Em português, ele é sempre singular, não é? Há um problema, há problemas. Mas nós temos singular e plural em inglês. Como é que funciona esse there e mais o verbo to be? Observem o esquema. There to be é o haver e o existir. E esse to be pode estar no presente, no passado, no singular ou no plural. Mas ele será sempre ali, haver e existir, expressando uma existência. Eu preparei um diálogo para que fique mais claro. Observem. Deu para entender o diálogo? Curtinho, né? Garçom e dois clientes. Vamos ver o que eles estão dizendo. Garçom, There is a fly in my soup. Há uma mosca. Existe uma mosca. Ou bem informalmente, tem uma mosca na minha sopa. O outro diz, E o que é que o garçom responde para resolver o problema? Você quer que eu lhe traga? Legal, né? Uma maneira interessante de resolver o problema. Porém, vocês viram. There is a fly e There are two. Tem uma mosca na minha sopa. There are two. E tem duas na minha. O outro diz. Pode ser plural ou singular em inglês. Em português é sempre singular. Perfeito? Mais alguns exemplos para que fique bem claro. There is some bread. But there isn't any butter. Há pão. Existe pão. Tem um pouco de pão. Some bread. Estou usando aí um quantitativo. Some bread. But there isn't any butter. Mas não tem nenhuma manteiga. Não há manteiga. Some eu uso para afirmar. There is some. E any eu uso para negar. There isn't any. Is there any milk? Tem leite? Há leite? Existe algum leite? Um pouco de leite? Esse any é um quantitativo que eu uso aí antes do milk. Para me referir se existe um pouco de leite. Se nós temos ali no refrigerador. Is there any milk? Tem leite? Yes, there is some. Sim. Tem um pouco. Yes, there is some. Sim. Há um pouco. Is there any coffee? Tem café? Existe café? No. There isn't any. Não. Não tem nenhum. Não tem café. There isn't any. Então vocês veem que o any entra para eu fazer as perguntas, para interrogar. E o any também pode entrar para que eu faça negativa. There isn't any. There are some glasses. But there aren't any dishes. Há alguns copos. Mas não há nenhum prato. Some. Agora usando um plural logo depois. Some glasses. But there aren't any dishes. Any, na negativa, dizendo não tem nenhum prato. There are é o plural. There aren't é a negativa. Was there anybody looking for me? Was there anybody looking for me? Anybody. Alguém. Havia alguém procurando por mim? Was there? Você tem a inversão aí, porque é uma pergunta. Sempre o verbo to be vai passá-la para frente. Havia alguém procurando por mim? Yes, there was somebody looking for you. Sim. Havia alguém procurando por você. Anybody, na pergunta. E somebody, na resposta. Então nós temos aí também valendo any e some. Any para perguntar ou para negar. E o some eu posso usar para afirmar. Anybody, somebody. Nós temos aí então o uso dos pronomes indefinidos. É uma nova categoria aí de palavras que merece ser memorizada. Anybody, somebody, someone. Vamos ver como é que eles funcionam? Olha lá. Para eu montar, é muito fácil. Eu pego some, any, every, and no. As palavrinhas. As palavras são, algum, alguma. As palavras são, algum, alguma. Any, nenhum, nenhuma. Ou pode ser também algum, alguma. Every, todos e no, que é não. E vou juntar com os que estão do outro lado. Por exemplo, eu junto some, somebody e formo somebody. Posso juntar com thing, something, someone e assim por diante. Como é que fica tudo montadinho? Olha lá. Some, somebody. Deu somebody. Alguém. Something. Algo. Someone. Algum. Anybody. Pode ser ninguém. Anything. Nada. Anyone. Nenhum. Ou também posso usar como alguém. Alguma coisa. Algo. Ou algum. E os outros, everybody, everything, everyone. Todos, tudo e todos também. Nobody, nothing, no one. Ninguém, nada e nenhum. Vocês viram que era só juntar um com o outro, formei os pronomes. As palavras soltas assim, é difícil da gente entender. É melhor nós observarmos em textos e em exemplos. Vamos ver alguns exemplos usando esses pronomes. Olha lá. Was there anything wrong? Havia alguma coisa errada? No, there wasn't anything wrong. Não. Não havia nada errado. Ou, no, there was nothing wrong. Não. Não havia nada errado. Opa, quer dizer a mesma coisa? Sim. There wasn't anything. Se eu negar o verbo, eu uso o anything. Agora, there was nothing. A frase é negativa. Tem um no ali na frente. Mas, para eu completar o sentido, se eu não neguei o verbo, eu não preciso utilizar o anything, se eu não neguei o verbo. Eu utilizo o nothing. Então, olha aí. Wasn't anything. You was nothing. E as duas respostas querem dizer. Não. Não havia nada errado. Would you like some eggs? No. I'd like some yogurt. Você gostaria de alguns ovos? Some eggs? Você está observando aí o some sendo usado para fazer uma pergunta. É possível? É, porque este é um oferecimento. Você, na verdade, não está questionando. Você está oferecendo. Você quer alguns ovos? Would you like some eggs? No. I'd like some yogurt. Não. Eu gostaria de um pouco, um tanto de yogurt. Eu gostaria de tomar um yogurt. Would you like something to eat? Você quer, você gostaria de algo para comer? Something. Você também está usando aí o some para fazer a pergunta. É possível, porque você está oferecendo. É correto eu falar, would you like anything to eat? É possível também, mas quando você está oferecendo, se usa mais o some. Would you like something to eat? Você gostaria de algo para comer? No. I wouldn't like anything to eat. Não. Eu não gostaria de nada para comer. I wouldn't. Negativa. E eu uso anything. Anything. Se eu tirasse aquele not ali do would, I would, aí eu teria que substituir o anything por nothing. Então nós temos esse joguinho com os pronomes indefinidos, perfeito? De entra para lá, sai para cá, o verbo está na negativa ou não está, estou oferecendo. Memorizem isso aí, que é para que vocês entendam melhor os textos. Eu preparei também um diálogo, para que fique mais claro ainda. Observa. Was anybody waiting for me yesterday? No, nobody was waiting for you. Was there anyone on the phone? No, there was no one on the phone. Is there anything wrong with the computer? No, there is nothing wrong with it. Who is coming for the meeting today? Everyone. Is there any coffee ready? Yes, there is. Would you like some? Yes. Would you mind bringing some to my desk? No problem. Would you like some milk or sugar in it? Some milk, but no sugar. I'm on a diet. Okay. Do you need anything else? No, thanks. Oh, yes. Are there any messages? There is one. The sales manager wants to see you. Okay. Ask him to come into my office. Right away. Então, vocês acompanharam ali o diálogo do patrão e da secretária. Deu para entender tudo? Não? Estava extenso? Vamos com calma agora. Passo a passo. Observa. Was anybody waiting for me yesterday? Alguém estava esperando por mim ontem? Então, ele está fazendo uma pergunta típica. Então, ele está usando anybody. Alguém estava esperando por mim ontem? E o marcador do passado, ontem. No, nobody was waiting for you. No, ninguém estava esperando por você. Então, ela usou nobody porque o verbo está na afirmativa. Nobody was. Aí, então, depois. Was there anyone on the phone? Ele usou there to be. Havia alguém no telefone? No, there was no one on the phone. Não, não havia ninguém no telefone. Mais uma vez, o verbo está na afirmativa. Was. Então, ela não usa any. Ela usa no. There was no one on the phone. Is there anything wrong with the computer? Há algo errado com o computador? No, there is nothing wrong with it. No, não há nada errado com ele. Who's coming for the meeting today? Quem está vindo para a reunião de hoje? Everyone. Todos. Todo mundo. Is there any coffee ready? Tem algum café pronto? O café está pronto? Tem café pronto? Yes. There is. Sim, tem. Aí, ela oferece. Would you like some? E usa o some para perguntar porque é um oferecimento. Yes. Would you mind bringing some to my desk? Sim. Você se importaria em trazer? Would you mind bringing? Você vê que depois do mind eu sou obrigado a usar o ing. ing, mas não quer dizer trazendo aí, quer dizer trazer. Somente por causa do verbo mind, é uma característica que ele faz o outro verbo receber um ing. Would you mind bringing? Você se importaria em trazer some, um pouco, ele está aí dizendo um pouco de café, to my desk, para a minha escrivaninha, para a minha mesa? No problem. Would you like some milk or sugar in it? Não tem problema. Você gostaria de um pouco de açúcar ou leite nele? Some milk, but no sugar. Então, ele afirma some milk e já nega direto. No sugar, mas nenhum açúcar. Não traga açúcar. I'm in a diet. Estou de dieta. Ok, tudo bem. Do you need anything else? Você precisa de alguma coisa a mais? Ela está perguntando e usando anything. Você precisa de algo mais? No, thanks. Não, obrigado. Ah, yes. Are there any messages? Ah, sim. Tem algum recado? Existe algum recado? Há algum recado? There is one. Há um. Existe um. Tem um. De uma forma bem informal, né? De uma maneira bem informal. The sales manager wants to see you. Sales manager é o gerente de vendas. Ele quer, wants to see you. Ele quer ver você. Ele quer falar com você. Ok. Ask him to come into my office. Tudo bem. Ok. Peça para que ele vá, para que ele entre no meu escritório. Right away. Quase um idiomatismo aí, né? Right, que quer dizer certo, correto. E away, que quer dizer longe. Só que os dois juntos, right away, tem um sentido diferente, imediatamente. Então, esses idiomatismos podem aí, às vezes, oferecer alguns problemas. Right away, você conhece as palavras separadas, mas elas juntas querem dizer outra coisa. Perceberam o tópico da nossa aula hoje? Os pronomes indefinidos, com some, com any, com every e com no. Viram também o dare to be no presente e no passado. Foi bastante conteúdo. Estude bastante para você memorizar. Tá ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.